Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, hoje eu trago pra vocês péssimas notícias, cara Péssimas notícias Se você é fã da marca e do console Xbox Notícias terríveis, terríveis, horríveis Porque eu sei que vocês não gostam quando a gente menciona que o Xbox está falindo E ele está mesmo E hoje eu venho aqui mostrar mais uma evidência Mais uma clara evidência disso aqui Se você é da turminha que achava que Game Pass por um real Não sei o que, propaganda Não sei o que, de ficar mendigaria Gears of War 5 Que tudo isso aí ia ajudar o Xbox Que isso aí ia salvar o Xbox Você achou isso? Bom, cara, eu sinto te dizer que você estava enganado, cara Que essa marca não tem salvação Tá indo de mal a pior, cara E os dados mostram isso, cara Por mais que a Microsoft tente E esteja mesmo, de fato, tentando esconder o máximo de dados possíveis O que ela acaba divulgando pra gente Que não é muita coisa, né Mostra isso aí Por falar, galera, em esconder dados Esses dias atrás eu fiz um vídeo Esse aí que vocês estão vendo Mostrando aí mais uma clara indicação Dessa falência, né Da divisão Xbox Por quê? Porque os caras iam simplesmente Os caras da Microsoft, né Os caras Eles decidiam que eles não iam mais passar dados nenhum Com relação aí a como está indo de saúde Digamos assim, né Financeiramente A marca Xbox Não, eles simplesmente decidiram que não iam mais passar dados Iam esconder isso aí do público Veja só, cara Que marca mais Ou empresinha vagabundo, né Como costumam dizer por aí, cara Então onde já se viu? Uma marca esconder dos seus fãs Dos seus clientes, né Como está indo aí as finanças, tá Alguns poderiam argumentar do tipo Ah, mas isso aí não faz diferença para o gamer É claro que faz, cara Porque você tem que decidir Onde você vai investir o seu dinheiro E não é pouco dinheiro, né Porque videogame, jogos e tal É um negócio que acaba custando caro, velho Aí você não sabe se aquela marca ali está indo bem Porque os caras simplesmente decidiram que Vamos esconder tudo E quando você começa a esconder as coisas Eu acho que é um sinal de que Não está muito bom, né, cara Porque senão você não teria vergonha de mostrar Não é mesmo? Pois é, galera O que foi que a mãe que eu só te mostrou Então dessa vez Que nós vamos comentar aqui Os seus resultados fiscais do último trimestre Esse último trimestre aí Que engloba os meses de julho, agosto e setembro Ou seja, que acabou de finalizar aí, né E é claro, eu tenho que lembrar Lembrar aos senhores aí Que o mês de setembro Foi o mês do maior jogo do mundo Da estratosfera da vida dos caixistas Gears of War 5 Que todo mundo achava que ia Dar um up no Xbox Até mesmo eu achava, cara Porque, porra Às vezes eu subestimo a capacidade Da Microsoft de fracassar Tá ligado? Eu subestimo, cara Aí ela vem e me prova Não, a gente é capaz de fracassar mais, Matheus Acredite Aí eu falo, porra É verdade, cara Eu duvidei, né Vamos dar uma olhadinha aqui, galera E vê, então, o que é que tem aqui de tão ruim Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Diz ali Microsoft inicia o ano fiscal de 2020 Com receita fixa de jogos O que será que isso aqui quer dizer, galera? A empresa não está mais relatando maus Ou seja, usuários ativos mensais Da Xbox Live Enquanto se prepara para a próxima geração de consoles Bom, galera Isso aqui diz o que, então? Que a Microsoft está iniciando aí O novo ano fiscal Chegando aí em 2020, né E a sua receita de jogos Praticamente não mudou Ela não conseguiu ganhar mais Do que ela esteve ganhando no ano passado E isso aqui não é legal E eu vou mostrar para vocês o porquê, né Vamos dar uma lida aqui na matéria Os relatórios financeiros trimestrais da Microsoft São escassos em informações sobre jogos Há algum tempo Mas seu relatório do primeiro trimestre de 2020 Parece estar pronto Para que essa geração de console Termine já Por que será que a Microsoft Quer tanto que essa geração Acabe rapidamente assim? Por que será, né? Deve ser porque ela está perdendo Brutalmente, né? Enfim Seus dados financeiros robustos Em toda a empresa Aqui ele fala das receitas geral da Microsoft Que é uma empresa muito rica, beleza Mas o que nos interessa É a parte de games É a parte do Xbox, né? Então ele fala aqui que teve um aumento Não sei o que e tal Mas esses relatórios não oferecem muito Em termos de detalhes Sobre o lado dos jogos Que é o que a gente quer saber E é aí que fica estranho, né? Porque tipo assim Porra, vocês divulgam coisas assim Da parte do Office Não sei o que Da nuvem E blá 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 Mas aí a hora que chega nessa sangria A parte que tem a ver com os jogos Vocês escondem Por que? Por que, cara? A receita de conteúdo e serviços do Xbox Aumentou apenas 1% Repito 1% Com relação ao ano anterior Então veja só, galera Nesse trimestre Só que relativo a 2018 O Xbox ganhou lá Continha X Agora ele ganhou 1% a mais Do que ele tinha ganho Ano passado Só que Pense, cara Reparem É óbvio, né? Hoje em dia Eu Comigo acontece isso Eu não sei com vocês, cara Eu tô lá vendo o Instagram Passando lá os stories da galera No meio dos stories Tem lá uma propaganda Do Xbox Game Pass Eu tô lá olhando Qualquer coisa lá Game Pass Não sei o que Gear 5 Game Pass Game Pass Game Pass Ou seja, os caras estão dando Um boost muito grande Nesse marketing E nesse negócio de serviços Tentando fazer com que a galera Assine Game Pass Já teve Gears of War 5 O maior lançamento da história Do Game Pass Não sei o que E mesmo com tudo isso, cara Com toda essa ênfase Em serviços E não sei o que Pá Eles estão dando uma ênfase Forte nisso aí, cara Só aumentou 1% Cara Veja Colocar joguinhos lá no Game Pass Em outras palavras Não tá dando resultado, cara É 1% 1% Cara Você tem noção? Tá Para 2,5 milhões E a receita geral de jogos Caiu 7% Então aqui a gente já vê Que a coisa começou Igual as vendas do Xbox Começaram a cair Por falar em vendas de Xbox Essas sim caíram bastante Vocês já vão ver aqui na matéria Em sua apresentação de slides A Microsoft observa Que o Minecraft E o serviço de assinatura Fizeram a maior parte do trabalho E não sei o que É o que eu falo, né, cara Se a Microsoft não tivesse Minecraft Que é um jogo que vende muito Não estivesse lançando Seus jogos do PC Nintendo Switch E não sei o que E se prostituindo toda, cara Esses resultados teriam sido ainda piores Se ela dependesse só do Xbox, cara Teria sido muito pior Pode ter certeza Vamos lá Vamos continuar No formato Q10 A Microsoft especificou Que as vendas de hardware Caíram 34% Em relação ao ano anterior Repito, cara As vendas de Xbox One Xbox hardware, né Xbox One Slim X, não sei o que Caíram 34% Com relação A esse mesmo período De 2018 Então veja só, cara Tá todo mundo cagado Essa é que é a verdade Ano passado Em julho, agosto e setembro A galera tava comprando Mais Xbox Do que está comprando Hoje Eu te pergunto, cara Por quê? Que eu me lembre Nessa época do ano passado Não teve nenhum grande lançamento Ou teve? Eu tô meio esquecido aqui, cara Mas esse ano A gente sabe que a gente teve Nesse período Gears of War 5, cara E mesmo assim As vendas caíram 34% Isso aqui até não seria Tão preocupante Se as vendas do Xbox Fossem boas Aí a gente falaria assim Pô Caiu 34% Ah, o Xbox vende pra caralho, véi Então acho que nem vai fazer diferença Já vendeu muito, né? Sei lá Mas esse não é o caso, cara Então ele já vende pouco Já vendeu pouco E está vendendo cada vez menos Não está adiantando a mendigaria Em outras palavras Além disso Na teleconferência de resultados da Microsoft A CFO M. Hood Afirmou que a empresa Espera um declínio no segundo trimestre Nas receitas de jogos Na faixa de 20% Mais queda Devido a queda contínua Nas vendas de console Que novidade, né? Até o final da geração Bem como a redução Na receita de conteúdo comparável Devido a menos lançamentos Importantes de títulos Então É o que eu falo, cara Isso aí de ficar Ah, não sei o que Medigo PES 1 real Quem iria imaginar, né, cara Que ficar alugando o jogo Por 1 real Não dá lucro Poxa Nossa Quem iria imaginar isso, cara Vamos mandar essa conta Lá pro Paulo Guedes Lá pra ver se ele Consegue bolar De uma forma, né, cara Que a coisa não está boa Receita de jogos caindo Receita de vendas de consoles caindo Tudo está caindo, cara Essa marca está caindo, galera E o pessoal aí Não parece que não faz nada, né Só tão preocupado Mesmo de ficar aí Jogando seus joguinhos aí De Game Pass E ninguém faz bosta nenhuma Porém, nem mesmo o Game Pass está ajudando O pessoal achava, né Que não, olha esse serviço aqui Muito bom Vamos botar os jogos aqui baratinhos Lançamentos, não sei o que Isso aí vai atrair todo mundo A comprar o Xbox, né Porque Ah, não Eu quero economizar Esse negócio muito bom aqui Que nada Que nada Não tem ninguém comprando Está caindo cada vez mais Essa marca se tornou irrelevante, galera E o que acontece com uma marca Uma plataforma Quando ela se torna irrelevante Durante muito tempo Acaba Some Porque ninguém quer manter uma coisa ali Que não dá giro Não dá dinheiro Não tem relevância Ninguém fala Ninguém compra É isso que está acontecendo com o Xbox One Agora a gente vai entrar na próxima geração E se continuar dessa forma, galera Eu te pergunto Até quando a Microsoft vai segurar Essa divisão Com esses dados aqui, galera Imagine só Se isso aqui for o que eles divulgaram pra gente, né Provavelmente é assim Os melhorzinhos, né As melhorzinhas coisas que tem pra divulgar Porque o que era ruim mesmo de verdade Eu imagino que eles tenham escondido Porque agora essa é a política, né Esconder as coisas dos usuários Dos clientes Então imagina só, cara O que a gente ainda não ficou sabendo O que a gente não vai saber Lá dentro mesmo Imagina só O que está acontecendo, cara Que eles estão escondendo Seus clientes aí A coisa está feia, galera Não quero parecer aqui Que, ah, eu estou fazendo, né O fim do mundo e tal Mas a coisa está feia, galera Esse Xbox aí está indo de mal a pior Os dados mostram E eu não sei até quando Isso aqui vai aguentar Pra mim Nós estamos aí Realmente caminhando Para os últimos estágios aí Da falência E do fim Da marca Xbox E vai acabar sobrando mesmo Só Playstation Nintendo E vocês vão ter que escolher aí, né Provavelmente Eu acho que vocês Cachistinhas aí Vão ir pro Playstation Porque é onde está A maioria dos multis E não sei o que Não é? Vocês vão ter que dobrar o joelho E aceitar a superioridade Fato Porque essa marca aí De vocês Faliu Enfim, galera Me digam aí nos comentários O que vocês acham, né Xbox vendendo cada vez menos Né? Ah, 4K Mendigo Pedroso Aqui não adiantou nada Nada Ninguém está nem aí Playstation já fez a vida dele Aqui mais de 100 milhões E tal Está sossegado Mas esse Xbox aí Cara Tá ruim, galera Tá ruim Coisa tá feia Coisa não tá nada boa Me digam aí o que vocês acham Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro Se você tem medo Da Xbox falir Deixa o dislike Então, cara Que culpa eu tenho, né Mas deixa o dislike Enfim Tem o link do Apoia-se Na descrição Caso você queira ajudar o canal Entrar no nosso grupo do WhatsApp Você pode se tornar membro também Aí do canal E entrar lá Trocar uma ideia com a gente Tá muito legal E até o próximo vídeo Falou Fui E até o próximo vídeo Se inscreva no canal.